Me conta um pouco, você sempre fez stand-up? Como é que foi essa... No stand-up eu comecei... Cara, eu comecei no stand-up, foi logo antes do boom do stand-up. Foi em 2000 e pouquinho, né? Que o stand-up, pá! Sim. O movimento stand-up, né? O stand-up sempre existiu. Chamava show de humor. Exatamente. O cara sozinho, feijou o microfone. José Vasconcelos. José Vasconcelos, foi o primeiro, né? É. Foi o primeiro one-man show, vamos dizer assim. Aí meu pai fazia jogo. Então, eu também já vi do Chico Aníbal. Eu já vi do seu pai também. É muito bom, cara. Tem, né? No YouTube, tem aqueles shows inteiros, né? E o do seu pai era foda, porque ele ia fazendo stand-up e ia fazendo os personagenzinhos, né? É, exatamente. Aí era um plus a mais fodido. E era diferente, né? Porque eram monólogos, né? Não tinha essa pegada do stand-up de crônicas, como a gente fala, coisas do dia a dia, né? Que a gente vai, zoa a coisa que tá acontecendo e tal. Não tinha interação com a plateia, não tinha improviso, né? Fazia aquele show ali, pá, igualzinho toda noite, né? Mas era stand-up. Sim. Era stand-up. Stand-up. O que que você faz stand-up? Em pé, né? Então, é um comediante em pé, diante do microfone. E aí, eu em dois mil e pouquinho, eu fui no caminho inverso, né? Porque quando você começa a fazer stand-up, você monta um setzinho de oito, dez minutos, né? Aí vai fazendo open mic, né? Vai nas noites de humor e aquela coisa toda e vai criar outro, outro. Quando você vê, você tem um solo, né? Já tem material suficiente pra fazer um solo. E eu montei um solo, assim, sem nunca ter feito stand-up, né? Montei um solo. E aí, quando bombou o stand-up, eu comecei a pegar partes desse solo e fazendo nas noites de humor. Entendeu? Caramba, que legal. Então, já tem um tempo que eu faço, cara. E aqui em São Paulo é forte o movimento aqui, né? É, né? Aqui é. E o pessoal vai, né, cara? Vai. Já tem até formado aqui, né? Tem até formado. Exigente. É, os próprios comedies. E eu vejo que é um processo legal, que é a descentralização, né? Você tem comedies hoje. Eles dois são de Osasco. Tem um comedie grande lá em Osasco. Tem hoje, né? É. Tem. Tem comedie no Capão Redondo. Pô, eu fiz uma lá quebrada no Capão. Sensacional, cara. Público, assim. Como não? É Capão Comedy, não? Bom demais, é. Nossa, muito bom. Capão Comedy. É. Tem o Caracas também, que é lá em Carapicuíba, né? Olha que legal, cara. Muito bom, cara. Até outro dia, o cara queria ver o entretenimento e ele era obrigado a cruzar. É, ele não cruza. Claro que não. Não vai cruzar. Às vezes, ele trabalhou o dia inteiro. Ele fala, ah, não, amanhã eu já acordo, né? Isso é muito legal, eu acho. E gente boa fazendo, né? É, muita gente boa. Bem competitivo o mercado de stand-up. É, cara. Que legal, cara. Mas rola que eu também no interior também já não tenho outro. Tem, tem, cara. E aí você tem do interior. Taquera, tem o Hilários, que é no... Acho que é em Santo André, né? É, tem três, né? Tem o ABC, tem o da Zona Leste e tem o São José dos Campos. São José dos Campos, né? Não, não é São José dos Campos. Esqueci o nome. É São José dos Campos. Tem o Raha House também. Raha House eu fiz agora há pouco tempo. Sorocaba? Não, Sorocaba é do Vale, né? Que é o Black House. Black House. Mogi, talvez? Raha House. Mogi, exatamente. Mogi, isso mesmo. Exatamente. Muito legal. Pô, que legal. O stand-up é muito bom, cara. Nossa, é gratificante. E é bom pra... O exercício da escrita é bem legal, né? Bem legal. O tempo inteiro ali. Exatamente. E você vai modificando o seu show também? Ah, vai, né? Você vai adaptando, vai vendo as coisas funcionam mais, aí tem acontecimentos, né? Claro. Aí são piadas que você vai colocando ali pra manter tudo. Aconteceu tal coisa. A gente vai, pá, coloca ali, vai testando, vai quebrando a cara, né? Pô, que legal, cara. Acontece, né, Gisele? Sim. Demais. Nossa, imagina isso aí. Para com isso. Não, porque eu tenho um amigo meu que é muito legal. Ele também faz um show, ele e o microfone, mas, pô, é ele e o microfone e personagens. Sim. Aí ele fala um pouco no começo, faz umas coisas engraçadas, fala um pouco no final. Daí, então, liga uma empresa pra ele. Fala assim, ô, então, cara, você tem um show de personagem, né? É, 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 pois é, cara, não, porque aqui na empresa os caras tão querendo mesmo stand-up. Ele falou, não, eu tenho um de stand-up também. Ah, é, é, é. Não, tô ali, eu e o microfone falo, falo com a plateia. Aí, no meio, eu faço umas coisinhas assim com os personagens, aí a gente continua. Ah, então a gente quer. Daí ele vai lá e pá, 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 faz a mesma coisa. Daí quando o cara fala, não, eu quero o show só com o personagem. Tenho sim. No começo eu falo um pouco com a plateia, depois é só o personagem. O cara vem ali pras duas linhas, cara. Falei, pô, não vou falar o nome, mas, pô, tá certo. Tá certo.